Na frente do Hospital Regional Público do Marajó, desabafo de uma mãe em busca de justiça. Hoje, faz dez dias que a filha de Dona Oscarina, Mayla Oliveira, de 19 anos, foi vítima de agressão na P.A. 159. A jovem está internada no hospital. Segundo testemunhas, o acusado, identificado como Felipe Amaral, tentou acertar três pessoas em uma moto com um pedaço de madeira e acabou ferindo gravemente a vítima. Tudo isso aconteceu após um desentendimento em uma festa, que acontecia na Nova Breves. E a vítima, ela é escunhada da namorada do agressor. Então, o irmão dela estava com a gente. E o agressor começou a sentir ciúmes da atual namorada dele. Então, estava acho que meio alcoolizado também na hora. E começou a jogar banco, entendeu? Começou a puxar confusão, jogando indiretas. E como a gente também não ia ficar calado sem fazer nada, aí começou toda a confusão. Até então, o agressor puxou o facão no meio de todo mundo lá, entendeu? E começou a confusão e até que tomaram. Conseguiram tomar o facão dele e eles foram embora. Pegaram, foram na frente. E a gente foi atrás, na pé, ao 5 ou 9 já, próximo ali do presídio. A gente vinha, eles iam da cidade. Foi que o agressor já vinha, a namorada dele vinha dirigindo a moto e o agressor vinha atrás, com a perna manca. Foi o que ele deu, entendeu? Eu não sei se era para pegar em mim, se era para pegar no que vinha dirigindo ou na que foi agredida. Mas pegou, pegou a paulada na testa dela. A vítima foi socorrida na unidade de pronto atendimento de breves e logo encaminhada para o hospital regional. Segundo a mãe, o estado de saúde da jovem é estável. Hoje já está completando 10 dias que está aí dentro. Aconteceu esse grande acontecimento, esse crime perigoso, o barco que era com a minha filha. Domingo, e eu não estava sabendo de nada, foi saber já pela boca dos outros que foi cometido esse crime tão perigoso com a minha filha, que tentaram tirar a vida dela, mas Deus não deixou, mas tiraram o sangue da minha filha. Ela perdeu muito sangue, racharam a cabeça dela com uma paulada, uma perna manca. Ela perdeu o dedo do meio, já foi atorada o dedo do meio dela. Então, para mim isso, eu como mãe, eu estou muito chocada, muito chocada, muito triste por terem feito com a minha filha sem eu saber por quê. No final de semana, o acusado foi preso na cidade de Bagre, mas a justiça ainda não tinha determinado a prisão preventiva. Além disso, o flagrante de agressão já tinha inspirado. Eu quero justiça pela minha filha. Eu preciso, enquanto eu não vejo as tradas graves, eu não estou sossegada. Eu quero que eles paguem pelo preço que eles fizeram, eles paguem esse preço, esse grande acontecimento, esse crime bárbaro que fizeram com a minha filha. Eu quero justiça, eu não vou me contentar enquanto eu não vejo eles atrás das graves. Então, eu quero que a justiça tome providência nesse assunto, que até ainda agora ainda não foi tomada nenhuma providência ainda, porque ela não deu o depoimento dela. E eu não sei quando ela vai dar. Até o fechamento dessa matéria, a polícia civil não tinha se posicionado sobre o caso. Enquanto o desfecho dessa história não chega, fica o desespero de uma mãe em busca de justiça. Eu quero justiça. Eu quero que a justiça seja feita por onde estiveram, porque eu não sei onde estão, mas Deus sabe onde estão. Não, eu quero justiça pela minha filha. O sangue que foi derramado da minha filha, eu quero justiça. Eu quero que a justiça seja feita pelo crime que eles cometeram na minha filha. Minha filha é uma menina bonita, uma menina que não briga com ninguém, nunca brigou com ninguém e eles fazerem uma coisa dessa com a minha filha. E por isso eu quero justiça, por onde estiverem, não sei se nessa cidade, se na outra cidade, mas aonde estiverem me ouvindo a justiça que seja feita.